Vamos falar daqui a pouco, mas eu queria falar um pouquinho aqui. Dizer que hoje inicia-se no Brasil uma série de mobilizações como esta aqui. Pequenas mobilizações ainda porque estamos no início do ano. Mas temos que preparar para ir para Brasília para inventar esses pacotes de maldades. Quero dizer que fiquei muito triste ontem ao ver o pronunciamento da presidente Dilma. Imaginam que ela ou está doida ou pensa que tem um bando de idiota do lado de cá. Porque ir na televisão e dar um trabalho de garçada agora para a gente desfalar o que ela falou. E dizer que não está tirando direito é isso que eu disse. Só imaginar que tem um bando de idiota aqui. Porque mexe no seguro desemprego. Passa a partir da medida provisória dela a exigir que o trabalhador em 24 meses tenha trabalhado 18. Isso significa que mais de 60% das pessoas que são demitidas não vão mais receber o seguro desemprego. Tirou o direito do seguro desemprego de mais de 60% das pessoas. Tirou o abono salarial. Abono salarial é aquelas pessoas que ganham até dois salários mínimos mais pobres. E aí vem a presidente e diz que não tirou o direito. Tirou a pensão. Mexeu na pensão dos aposentados e as aposentadas. Mexeu no seguro desemprego. Mexeu no acidente no trabalho. Encarecendo o custo das empresas. Tirou o direito do seguro defesa do coitado do pescador. Da pessoa que vive pescando para sobreviver. Vetou o imposto de renda que a Câmara, que nós tínhamos votado no Congresso, para ser de acordo com a infração, quero convocar vocês. O Congresso Nacional toma posse em domingo. Estarei lá tomando posse com os demais companheiros. Primeiro, vamos derrotar a presidente Dilma na eleição da mesa da Câmara. E depois, vamos derrotar esse maldito pacote de maldade feito pela presidente Dilma. Um abraço a vocês e espero todo mundo em Brasília.